Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Brumbara aqui começando mais um vídeo para o canal. Rapaziada, o 350Z tá meio sumido aqui, né? Eu também tô com muita saudade dele, mas no vídeo de hoje, rapaziada, eu vou falar pra vocês tudo o que tá acontecendo com o carro, qual que é a situação atual dele, o que que já foi feito, o que que ainda falta pra fazer, vou explicar tudo pra vocês. Mas galera, antes de mais nada, eu ia pedir pra vocês deixar aquele like muito importante pra ajudar a gente e se vocês não são inscritos aqui no canal, mano, já se inscreve aqui pra não perder nenhuma notificação, beleza? Pois é, rapaziada, o 350Z tá meio sumido, né? Início do ano, lá em fevereiro, eu levei o carro pra São Paulo pra gente fazer algumas coisas. Na época, não tinha nenhum evento cancelado, nenhum campeonato, tava tudo normal, o coronavírus já existia, porém, a gente não fazia ideia que ele iria afetar tanto a nossa vida aqui no Brasil. Inicialmente, através de uma indicação da Hans Car, eu levei o meu carro na MGO pra fazer alguns trabalhos de funilaria. O Z é um carro de drift, vocês sabem, e é normal ter arranhados, batidas, amassados, mano, é normal. E a gente iria fazer alguns serviços pra reparar, deixar o carro zero bala pra 2020. De lá pra cá, muita coisa mudou, a pandemia atingiu muito as nossas vidas. Infelizmente, semana passada, uma notícia muito triste, o Biscuit, proprietário da MGO, fez um vídeo falando que provavelmente eles iriam fechar as portas. Eu vou lá pra vocês, fui pego de surpresa, muitas pessoas comentaram coisas positivas, mandaram forças, nunca desistam, mas bastante pessoa também falou besteira, galera. Então, no vídeo de hoje, eu também vou responder alguns comentários aí, algumas pessoas criticando, e vou deixar as coisas mais claras possíveis pra vocês, beleza? Início de conversa, eu queria deixar uma coisa muito clara pra vocês, explicar como é que foi essa parceria com a MGO, que eu acho que em nenhum momento eu falei, eu deixei isso claro. Inicialmente, como eu falei, a ideia era fazer alguns reparos. Porém, conforme as coisas foram acontecendo, o Biscuit, ele se mostrou disposto a querer arrumar o carro de uma forma muito mais detalhada. Afinal, eles são uma empresa de funilaria, e eles acharam uma oportunidade muito bacana pra mostrar o serviço deles. Então, quando eu cheguei lá, a única coisa que eu pedi pra eles era pra fazer reparos, batidas, arranhados, e o difusor, que foi uma ideia meio louca aqui no início, até tinha desistido, mas ele quis fazer. Todas as coisas mais que foram feitas no carro foi ideia do Biscuit da MGO, a iniciativa deles, pessoal. Isso é importante deixar claro, porque muita gente me cobrou por coisas que não foram nem ideias minhas. Inicialmente, o Biscuit também queria montar um canal, e a nossa parceria seria isso. Eu iria ajudar a divulgar o canal dele, e ele iria fazer o serviço no meu carro. Ele até contratou uma equipe profissional pra fazer a captura de imagens e edição. Tava dando certo, muita gente começou a acompanhar o canal deles, os vídeos começaram a gerar bastante visualização. Porém, todo esse planejamento foi feito antes da crise. Todo mundo tinha ciência que esse projeto era algo pra poder colher frutos lá na frente. Seria impossível eles tirarem toda a renda da funilaria, gerando conteúdo, gerando vídeo no YouTube, em apenas dois, três meses. E é importante falar isso, pessoal, porque muitas pessoas me culparam pelo fato da MGO estar fechando as portas, galera. Parece que o meu projeto foi o causador de todo esse problema. E a gente sabe que não faz o menor sentido, rapaziada. O único exclusivo culpado por tudo isso é a crise, a pandemia, mano. Mesmo que eu pagasse por todos os serviços que foram feitos no meu carro, isso iria ajudar eles, talvez, a pagar o aluguel e alguns funcionários. Uma empresa fecha não é por causa de um serviço, por causa de um projeto. No caso deles, não tem clientes, não tem serviço. A rotatividade de carros parou. E esse é o único motivo pela situação que eles estão passando atualmente. E pra deixar isso muito claro, pessoal, eu vou passar um trechinho de um áudio que eu tava conversando com ele e que deixa muito claro tudo isso que eu falei. E a situação que a gente tá aqui não é por causa do seu carro em si, entendeu? Não tem nada a ver. O que a gente tá fazendo de proposta aqui do teu carro foi nós que decidimos fazer porque o momento era outro, a ideia era outra. Só que nós estamos aí praticamente quatro meses aqui sem faturamento, entendeu? O negócio caiu muito pra mim. Por isso que eu tô falando de questão de trabalho. Eu vou depender de virar trabalho e consistência, tá ligado? Pra poder manter meu negócio. Mas não tem nada a ver com o projeto do teu carro. O teu carro a gente vai entregar dentro do que a gente propôs, entendeu? Não, rapaziada. Deixa muito claro aqui que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma outra coisa que também me deixou bastante chateado é que várias pessoas comentaram que eu não estava dando o devido crédito. Não estava divulgando eles da forma correta. Eu não sei se essa galera mora em outro planeta que eles não estão cientes de tudo o que tá acontecendo. Mas vocês acham realmente que eu não gostaria de estar em São Paulo gravando um monte de vídeo, mostrando detalhes dos carros pra vocês? É uma coisa que não faz sentido, pessoal. O próprio biscuit foi contaminado com o coronavírus. Às vezes a galera acha que é tudo uma brincadeira, mas é muito real o que tá acontecendo. A gente tinha até planejado fazer uma festa de lançamento, um encontro de inscritos pra gente mostrar o carro pra vocês, mostrar o resultado. Estava tudo planejado até tudo isso acontecer. Então, por favor, pessoal, não falem que eu não tô dando a devida atenção, porque dentro do possível, dentro das condições que eu consigo fazer, eu tô divulgando o trabalho deles. Mas é isso aí, pessoal. Só um desabafo, porque muitas vezes as pessoas acabam escrevendo num anonimato. Pra elas pouco importa o que elas estão escrevendo, mas isso muitas vezes machuca a gente, pessoal. Eu vejo muita gente colocando comentários negativos. E sério, isso dói pra gente, pessoal. Então, se um dia vocês forem fazer uma crítica, algum comentário negativo, pensem duas vezes antes de fazer, pessoal. Se coloquem primeiro no nosso lugar. Pessoal, mas vamos lá. Chega de reclamar, chega de desabafar. Vamos mostrar coisas boas. Rapaziada, tá andando de drift aqui, mano. Então, por isso a barulheira, vamos seguir com o vídeo aqui. Eu pedi pro biscuit gravar uns takezinhos do carro, como que tá o andamento, o que que falta. Então, vocês vão ver agora em primeira mão como que tá o carro. E tem uma surpresinha, mano. Fiquem ligados aí. Se vocês descobrirem qual que é a surpresa, ó, deixa nos comentários, beleza? Então, bora pro vídeo, rapaziada, que tá sensacional. Começando com essa frente maravilhosa aqui, o biscuit. Ele cortou o para-choque no meio, galera. Vocês estão ligados? Ele aumentou essa bacona. Ficou muito legal. Muito mais agressivo. E ele conseguiu melhorar ainda o kit da Rocket Bunny, galera. Ficou muito bacana mesmo. Ali no capô, alguns detalhes que a gente fez, a gente recortou. Mas ainda tem que fazer o recorte na chapa de baixo. Aí vocês estão vendo aí a porta, já tudo bonitinho. A parte traseira do carro tá praticamente pronta já. O para-lama traseiro, a porta, o teto, tá tudo já pronto, galera. Aí na parte de trás, alguns detalhes também. As linhas de expressões, né, que o biscuit refez toda. O para-choque traseiro também foi todo reformado. E esse é o difusor que eu falei pra vocês, o difusor que é uma ideia minha aí, meio complicada. Eu queria desistir e o biscuit, não, vamos fazer. Ele veio, está aí. Vamos ver se colocado no lugar vai ficar bacana, mano. Foi tudo feito em fibra de vidro. É... Meio complicado. Acho que o resultado final vai ficar legal. Aí a traseira. Falta colocar a lanterna. Fixar, né, o para-choque no lugar. É detalhes que tá faltando no carro realmente agora, pessoal. Para-lama dianteiro também, vocês podem ver com a quantidade de massa. Foi muita coisa lixada, muita coisa refeita pra ficar bem encaixado, bem alinhado, os vincos bem definidos. Do outro lado também vocês podem ver que a porta já tá pronta, a para-lama traseira tá pronta. E tem aí a surpresinha aí pra quem viu, né, uma coisa diferente que não tinha no meu carro. Eu acabei instalando. Eu acho que vai dar um visual diferente pro carro. Ó, aí a frente dele, bonitona, mano. Parece que tá com o laguinho aqui, né. Mano, tá muito legal esse carro. Lembrando também que ele tá com a suspensão levantada. É a roda traseira aí, não é a roda da Lowburn, é uma outra roda que eu tenho. Então o carro ainda vai ficar mais agressivo, mais bonito. E se vocês não perceberam ainda, no vidro traseiro a gente colocou um louver. Foi feito pelo Hashimoto em fibra de vidro. Ficou bem legal. Eles já instalaram no lugar. Era pra ser uma surpresa, mas eles já fizeram, né. Então, mano, já vocês estão vendo aí, exclusividade, primeira mão. Vai dar um ar bem bacana. Falta o aerofólio ainda, né, mano. O carro tem que ter o aerofólio. O carro de drift tem que ter o aerofólio pra ficar completo, mano. Os vincos aí, bem definidos do paralama traseiro, mano. Ficou muito bonito o trabalho que o Biscoe fez. Sensacional, rapaziada. Olha só agora também. Parte traseira do carro. Tá incrível, mano. Tá incrível o trabalho que eles fizeram. É sensacional. Sem palavras. Esse carro vai ficar magnífico, pessoal. Sério, mano. Eu tô muito ansioso pra ver o carro pronto. Depois de ver todo esse trabalho magnífico que foi feito no carro, vocês devem estar pensando a mesma coisa que eu, né. Que pena que a MGO vai fechar as portas, galera. Existe uma forma da gente ajudar eles. Primeiro, compartilhar o máximo possível esse vídeo. Ir lá no canal deles, se inscrever. Compartilhar o vídeo deles. Deixar o like. Comentar. Mandar uma mensagem de força. Cada um de vocês que ajudar dessa forma, mano, com certeza vai fazer uma diferença pra eles. Então peço muita ajuda de vocês. Vão lá no canal deles, se inscrevam, comente, mano. Façam o que vocês puderem fazer pra ajudar a MGO a não fechar as portas. Mesmo com todos esses problemas, eles se comprometeram a finalizar meu carro. Daqui a pouco o carro vai ficar pronto. Acredito que no máximo essa semana ou semana que vem, eles vão finalizar tudo que tem pra fazer no carro. E aí o Hans vai dar continuidade na parte mecânica. O motor já foi removido do carro, a gente vai forjar ele. Então a Samacar já fez um trabalho de retífica. A gente aumentou a cilindrada do carro. A partir daí o motor vai ser recolocado e a gente vai fazer várias coisas, mano. Muita novidade que eu não vou falar assim pra vocês. Pra deixar vocês curiosos também, pra vocês acompanharem aqui. Mas uma coisa eu vou falar, galera. A gente vai passar o radiador pra parte traseira do carro. Uma modificação que é muito comum nos Estados Unidos, lá na Fórmula Drift. A gente vai aplicar essa mesma modificação no meu 350Z e vai ficar muito legal. Essa é apenas uma de todas as modificações que a gente vai implementar. Então pode ter certeza que vai ficar muito legal esse carro. Independente de quando que vai ter evento ou campeonato, galera, eu não sei. Mas a estreia desse carro vai ser uma coisa sem palavras, mano. Tô muito ansioso pra poder voltar a acelerar o 350Z com público ou sem público. Mano, eu só quero voltar a fazer drift. Puxa, essa é a verdade. Eu tô com muita saudade. E acredito que vocês também estão com muita saudade de me ver acelerando. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado de como tá ficando o carro. Mais novidade vou tá trazendo aqui pra vocês. Beleza? Não se esqueça também de deixar aqui o like no vídeo, mano. Se inscrever aqui pra acompanhar tudo que vai ser feito no 350Z de Drift. Então é isso, rapaziada. Vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma